E aí gurizada, estamos aqui de volta para mais um vídeo de Skate 3 E antes de começar esse vídeo, pessoal, eu queria dar uma dica pra vocês Eu criei uma extensão para o Google Chrome e para o Firefox É um aplicativozinho que tu instala no navegador E ele vai te avisar toda vez que sair um vídeo novo meu Entendeu? Vai aparecer no cantinho da tela Funk enviou um vídeo novo, daí aparece a thumbnail É muito fácil de instalar, pessoal, se vocês estiverem no Google Chrome Ou no Firefox, basta clicar no link aí embaixo na descrição E instalá-lo Aí toda vez que eu enviar um vídeo novo, imediatamente vai aparecer ali no cantinho A thumbnail do vídeo, indicando Vamos começar esse episódio aqui Deixa eu ver o que temos para fazer aqui Deixa eu dar uma olhadinha aqui no mapa Nem precisava olhar para o mapa, né? Bastava... Uh, uh, tem desafio novo Para conquistar um novo espaço de save Olha o cara, mais um cara aí com Parkinson Vamos nessa então, vamos nesse lugar aqui Deixa eu ver onde é que fica Tá, fica pra lá, hein? Então agora você vai presenciar a magia da edição Beleza, estamos chegando perto aqui da missão Desafio dos Fortões É dentro da escola isso aqui, cara No ginásio Será que vai abrir um save dentro do ginásio, velho? Bom, vai ser o primeiro save Tirando o dormitório Caralho, sempre quis jogar dodgeball Queimada Coisa de americano Todo filme tem Não faço a menor ideia como se joga, velho Tá, deixa eu pensar Instruções de dodgeball Derrote seus rivais golpeando-os com a bola Esquive ou pegue os lançamentos inimigos para ganhar a possessão Uhum, beleza Pronto, já foi um Tá, 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 peraí, peraí Vamos de novo, vamos de novo Pegar Tá, basta apertar A para pegar Beleza Peguei, caralho Não peguei Por que eu tô com o gordinho, velho? Muda pro Jimmy, caralho Cadê o Jimmy? Eu não tô jogando com o Jimmy agora que eu percebi, cara Peguei, filho da puta Opa, opa, ele pegou Ai Nossa, como é que se joga isso, velho? Você perdeu Tá, vamos de novo Tá, agora eu já sei como é que se faz Toma essa Pega, pega, pega Pega a bola Beleza Como é que é pra passar? X, né? Toma Toma Nossa, só passar e atirar, velho Esse round está vencido Nossa, deve ser muito divertido isso, cara Derrubar os caras com a bola Dá aqui essa bola Beleza Opa, opa Peguei, peguei Oh, o cara desviou Vem cá, vem cá, vem Vem Toma Mano Mano, tipo Eu sempre achei estranho Que, caralho, não consegui Ah Nos filmes, tudo bem Que nos filmes eles exageram pra caralho, mas Ok, você ganhou Eu acho que você pode usar o clube Obrigado, eu vou ter certeza de visitar você de novo Aí, ganhamos então o local de save no ginásio Pelo jeito Clube dos Fortões É outro lugar, na verdade Bom, mas como eu estava dizendo Nos filmes eles sempre exageram, né? A queimada nos filmes é sempre, tipo Destrói os outros Os caras se matam Na queimada Mas deve ser divertido Tá Não é aqui no ginásio Obviamente o local de save É no clube dos fortões E onde é que ele fica? Do lado do campo de futebol É óbvio que se É óbvio que ia ficar do lado do campo de futebol, né, cara? Deixa eu ver onde é que é Ali Vamos dar uma olhada lá pra ver como é que é, hein? Nossa, faz tempo que a gente não pisa no campo de futebol Na verdade a gente veio aqui recentemente Acho que depois da missão dos nerds, né? Não tô lembrado Nossa, aqui na grama não rola, velho Vamos dar uma olhadinha Aqui tem mais lugar pra pichar Depois de passar por aqui Eu vou dar uma pichada ali pra ver o que o Jimmy vai escrever Cheio dos bagulho de academia Local para salvar Vamos aproveitar e salvar o jogo aqui Pegar um desses saves Nossa, eu uso todos os slots saves, velho Olha só, dá pra dormir aqui, obviamente Trocada é roupa Não Ah tá, eu uso o bagulho aqui Cadê o bagulho de trocar de roupa? Não tem? Ué Primeiro local de save que não tem A não ser que seja aqui Ah, é aqui, não? Caramba, não é aqui Mano Onde é que é pra trocar de roupa, velho? Eu tô procurando ainda Pelo jeito não tem guarda-roupa aqui, cara Engraçado Tem tudo menos guarda-roupa Bom, tudo bem, vamos nessa então Deixa eu dar uma pichada naquele local ali Pra depois fazermos a próxima missão Vamos ver o que ele vai escrever Ah, ah Mano, eu nunca lembro de comprar spray, cara Puta que pariu Quantos locais de pichação eu já passei E nunca pude fazer a pichação Porque eu estava sem spray Quando eu for pra cidade eu compro spray Vamos ver quais são as missões disponíveis agora Entregas discretas Para você, senhorita Phillips Mano, por que que... Ah, vai tomar no cu, meu Acabei de vencer vocês na queimada Esse filho da puta E paparazzi Vamos ver qual é a mais próxima aqui, ó Deixa eu dar uma olhada É essa aqui do colégio Vamos ver então Ahn Será que dá pra entrar por aqui? Acho que dá, né? Beleza Vamos fazer essa aqui que está no colégio mesmo Pra ver qual é que é As outras são da cidade, né? Vamos ver onde é que é essa missão aqui Essa aqui é o que? Paparazzi Entregas discretas Ou a Mr. Phillips Acho que é a Mr. Phillips Mrs. Mrs. Phillips Não, entregas discretas Vamos lá Ahn Get away Foul vision of hell Sir You sent for me? Death stalks me But I've seen the light I know you're not there Devil Doctor Watts, sir It's Hopkins It's me, not the devil He couldn't make it Oh Are you okay? What did you do? I was mixing chemicals For my research When there was an explosion The vapors have got to me again Oh Cool I see all of the triplets' cane Oh Triplets? Whatever Such is the life of a scientist Hopkins The suffering can be terrible Now listen Word is You're quite the problem solver I've got a business proposition I'm listening In my spare time I produce certain chemical compounds With certain Properties I need some of them delivered to my customers around town Quick though They need them urgently All right Go pick up the stuff from my lab technician He's in town In trailer alley I'm on it Certeza que é metanfetamina, cara Meu Deus do céu Certeza que é cristal, véi Vamos lá, então Vamos para o laboratório Será que é um trailer no meio do deserto? De onde é que fica? Nossa É lá na entrada da cidade A entrada da última parte da cidade, eu quero dizer Será que tem um atalho por aqui? Não, não tem Vamos ter que pegar o caminho difícil E tem tempo Olha o tempo Tempo Mas tudo bem É só pegar uma bicicleta aqui e a gente chega lá Aí, aí, aí Gordinho Gordinho Get off that bike Get off that bike Get off that bike I need this more than you, I think Oh, uma gavilha Mano, como tá bonita a cidade agora, cara Tá tudo... As cores estão muito bonitas, cara Olha só É até melhor pra fazer color correction Acho que eu consigo chegar por aqui, né É ali na ponte Tá Então tá, vamos... Não, não, não é nessa ponte Eu bem que pensei Não, não pode ser tão perto, tá ligado? Eu olhei pro mapa e vi Não é tão perto assim Uhul Pô, não vai gritar, Jimmy? Mas tudo bem Vamos chegar por aqui novamente Que nem naquela primeira vez Depois segunda vez Agora terceira vez Dessa vez sem neve Mas a cidade continua feia Caralho Nossa Não posso me fuder aqui, meu Não posso chamar atenção dos polícias Mas já chegamos Eita porra É uma cabeça E agora? Ai, meu Deus Não, 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 não Eita porra What? Ah Caralho, que foi isso? Mano Ah What the fuck? Caralho, que bug maluco O Jimmy virou um cachorro Vocês viram aquilo, velho? Mano, o cara tá me perseguindo agora, cara Caralho Ó, o cara subiu no telhado de novo Mano, esse jogo é muito bugado Mano Que doideira Tá, vamos lá Sai, cachorro Caralho Tá, vou entregar aqui pro carinha Entregas expressas Ó, dessa vez o Jimmy não virou cachorro Beleza Mano, que bagulho bizarro, cara Eu fico me perguntando, sabe o que? Eu fico me perguntando Sabe que tem uns caras especializados em achar bugs nos jogos, né Inclusive o David Jones faz isso muito no GTA V, né Ele posta vários vídeos de bugs Eu fico me perguntando se eles registram isso em fóruns, sites, tá ligado? Será que eles registraram esse bug do cachorro, cara? Mano, isso foi muito bizarro Tá, vamos chegar Mano, esse cachorro chato Caralho, que cachorro chato, velho Peraí, peraí, peraí Ah, eu não tenho, cara Ah, não Caralho, que polícia chata, velho Não vai arruinar minha missão de novo Sai pra lá Toma aí a meta Toma o cristal aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Entregas discretas Nossa Que que o jogo quer deixar entender, né, cara Mano Essa cidade não tem jeito, velho Professor é traficante Professor de química traficante Mano, na moral, na moral Certeza que o Breaking Bad já jogou Certeza que os caras do Breaking Bad já jogaram um bule, velho Bom, vamos lá, então Faltam dois X's Esse aqui é onde é que é Deixa eu ver onde é que é Só pra ver aqui no mapa Ah, é logo ali, beleza O outro é lá longe, cara Caramba, é bem longe Aqui no motel mesmo Ah, óbvio que ia ter um no motel, né Imagina Vai ser farinha Beleza Mais um pacote para o Mr. Watts Mr. Watts Mr. Walter White Falei nada Walter Walter White, melhor dizendo, né Vamos lá Falta pouco É, a última realmente é lá na escola É para algum professor Certeza Então vamos lá de skatezinho mesmo E agora são São nove horas e meia Olha só Dá tempo, cara É tranquilo O problema é quando tu tá começando uma missão Tipo, a meia-noite, tá ligado Porque as duas da manhã tu cai Desmaiado Ah, Bullworth Academy Eu vi Eu vi aquele easter egg recentemente do GTA 4 Que aparece em um take Da escola Bullworth Academy Aparecendo na TV, né Isso aí criou uma Criou uma teoria de que o Bully se passa no mesmo universo do GTA 4 É Embora eu acho isso bem difícil, né Bem duvidoso Não descarta a possibilidade Eu acho que é só uma referência mesmo Ah, só podia ser esse cara, né Ai, ai Agora vamos lá Volte ao Mr. Watts Vocês viram o maluquinho lá Queria me pegar na porrada, cara Tá, por enquanto Não estamos transgredindo Nenhuma lei da escola Nenhuma lei Nenhuma regra O problema é quando passa da meia-noite, eu acho Ou das dez horas Não tenho certeza Eu sei que aqui na escola É proibido entrar nessa hora Viu, 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 viu Ó, tem que correr agora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu vou chegar correndo aqui no professor mesmo Não tem problema Depois de entregar eu posso ser pego à vontade Ah, James Uma logia aí É o tráfico de drogas Aquilo ali é só de fachada, cara Certeza que tem cristal ali dentro, velho Bom, então agora vamos lá dormir Que amanhã temos uma aula para fazer Vamos fazer a aula do episódio ainda Eu quero saber algo Eu quero saber algo Ah, eu tenho um episódio Agora eu vou sair daqui As coisas vão ser difíceis E chegou a hora da aula Vamos lá, então O que que é hoje? O que que é hoje? O que que é hoje? Química 3 Nossa, vamos Vamos reencontrar o Walter Watts Vamos aprender a fazer cristal, cara Vamos lá, então Nossa, o episódio de hoje foi muito louco, cara Hoje eu sou o Pinkman Beleza Isso aqui é so easy Mano, quantas vezes eu fiz essa Essa aula, cara Eu devo ter feito no máximo duas vezes Agora tem gatilhos também Complica um pouquinho, porque É um pouquinho difícil ver qual é o gatilho certo Mas, nada demais É a terceira aula Então tá aí, agora sim, pessoal Podmico disponível Agora sim, fechamos esse episódio por aqui Depois de fazer essa aula Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje Foi divertido para cacete Achei bem engraçado Parte do cachorro lá, mano O bug do cachorro, sensacional, velho E é isso aí, então Não se esqueçam de avaliar o vídeo Instalem a extensão aí Que eu passei na descrição Para ficar sabendo Na hora de todo vídeo novo que sair, beleza? Eu fico por aqui, então Espero que vocês tenham gostado E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau